Fala aí galera, mais um vídeo aí pro canal, mais um vídeo de Dreamleague Soccer, moto carreira com a equipe do Londres FC e no último episódio tivemos aí oferecido na janela de transferências o Bernardo Silva. Perguntei pra vocês se vocês queriam que eu contratasse ele e a galera votou que sim. A maioria pediu para eu fazer a contratação do Bernardo Silva aqui para a equipe do Londres FC, mas antes contar aqui uma coisa inusitada que aconteceu galera. Tava fazendo bug de moedas e acabou que o adversário quitou antes de mim na partida. Resultado, atualizou a janela de transferências, perdi o Bruno Fernandes e fiquei literalmente o dia todo procurando... Bruno Fernandes não, o Bernardo Silva. E fiquei literalmente o dia todo procurando o Bernardo Silva. Vocês podem ver que eu ganhei até bastante moedas, eu tava com 1.500 moedas né. Era pra eu ter juntado apenas até 2.000, só que, mano, fiquei o dia todo procurando ele e com isso fui acumulando bastante moedas. E aí, resolvi desistir e gravar o vídeo. Só que aí eu entrei numa partida só pra ver se o jogo não tava travando, se tava ok pra gravar. E acabou que o cara quitou e apareceu de novo aí o Bernardo Silva na janela de transferências. Que sorte, hein? Que sorte, porque eu já tinha desistido de procurar ele, mano. Passei horas e horas e horas aí procurando o Bernardo Silva e ele não aparecia. Então vamos fazer aqui a contratação dele. Infelizmente não vai dar pra contratar o Rafael Leão, né? Porque temos apenas 3.000 moedas e pra contratar os dois precisaria de mais de 4.000 moedas. Mas vamos fazer aqui a contratação do Bernardo. Já vai ser um excelente reforço aí para a equipe do Londres FC. Então tá aí, subiu 0.3% de avaliação de time. Agora estamos com 81.4% de avaliação. Maravilha. Vamos agora para o jogo contra a equipe do Nantes. Válido aí pela primeira divisão. Deixa eu só ver aqui se minha equipe tá de boa. Casemiro, cadê o Casemiro aqui? Casemiro vem pra cá e o resto tá tudo certo, né? O resto tá tudo certo. Então vamos aí para o jogo contra a equipe do Nantes que está na... Cadê o Nantes? Está na segunda colocação, hein? É confronto direto. Então vamos para a partida. Então tá aí a equipe do Nantes vindo aí no seu 4-2-3-1. E a equipe do Londres vindo aí no seu 4-1-2-3. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Tá valendo. Esse lateral ali que favorece a equipe do Londres. Olha o passe. Pro Valverde receber o Clariola. Vai a batida nas mãos do goleiro. Acelerando. Olha o Marrês. Deu tapa na frente. É pro Haaland. Matou no peito, mas não conseguiu o domínio. Olha o passe ali pro Haaland de novo. Opa! É falta nele. Falta que favorece a equipe do Londres FC. Falta. Autorizado. Olha o levantamento pro Haaland. Tira a zaga. Vamos para o segundo tempo. De zero para a equipe do Londres. Zero para a equipe do Nantes. Londres mais uma vez aí jogando muito mal. Chave vai ter que dar um jeito nesse time aí nesse segundo tempo. Olha o Terrier. Linha de fundo. Lá vem o levantamento pro Antony. De cabeça. Tira a zaga. Olha o volta ali no Theo Hernandes. Tocou pro Casemiro. Casemiro pro Haaland. Recebeu o Haaland. Fez o giro. Lá vai a batida. Gol do Londres. É dele. Haaland. Abre o placar para a equipe do Londres FC numa falha. Cláudia clamorosa do goleiro. Tentou o levantamento. Screen. Levanta essa bola pro Terrier. De cabeça pro Haaland. Recebeu. Lá vai o chute. Defendeu o goleiro. É escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Londres. Substituições pra campo. Molete. Já fez o passe pro Giroto. Recebe Giroto. Não pode bobear aí. Olha a recuperação do Ibola. Lá vai a batida pro gol. Gol do Londres. Lanzini amplia o placar para a equipe do Londres FC num vacilo gigante ali do Giroto. Hakimi na marcação. Hakimi. Linda roubada de bola. Vai conduzindo o Hakimi. Tocou pro Haaland. É pra fazer mais um. Bateu pra fora. A bola vai pra fora pela linha. Levantamento. Robertson de cabeça pro Suárez. Acabou de entrar. É pra fazer. Suárez bateu. Pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Londres. E cabeça de novo. É pro Suárez. Suárez. Recupera a bola. Olha aí. É pra fazer. Suárez bateu. Gol do Londres. Luiz Ito Suárez. Entrou e deixou dele. Traoré. Tocou pro Molete. Olha o levantamento nas mãos do goleiro Alisson. Já fez o passe pro Suárez. De cabeça pro Lucas Moura. Dominou. Lucas Moura. Inverteu a bola do outro lado pro Lanzini. Recebeu. Lanzini. Pra fazer. Bateu. Gol do Londres. Virou passeio pra cima do Nantes. Se no primeiro tempo não tivemos muitas chances claras de gol. No segundo foi o passeio. No segundo foi o passeio. Vai terminar o jogo. Quatro para a equipe do Londres. Zero para a equipe do Nantes. Um direito também a três falhas ali clamorosas da equipe do Nantes. E o Lanzini que entrou aí no segundo tempo foi eleito o homem da partida. E olha só. Nós tivemos apenas uma finalização no primeiro tempo. e dez no segundo tempo, mano. Melhoramos demais aí, né? Bom, e olha só a janela de transferências, galera. O Saka. Saka oferecido aí. Eu tava precisando de um ponto, hein? Só que não temos grana aí pra fazer a contratação dele. Então vamos ter que deixar passar. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Já assumimos aí a primeira colocação, galera. E olha só, o Brighton tá na nossa cola com dez pontos. E tem uma cambada aqui com sete pontos, mano. Uma cambada mesmo. Então a gente não pode dar bobeira. Até porque, ó, até o sétimo colocado tá disputando pelo menos aí o título do campeonato. Na artilharia da competição, o Haaland é o artilheiro. E eu tô vendo aqui que a galera tá fazendo poucos gols, hein? O Haaland tá com quatro gols e é o artilheiro. Tá com quatro gols em quatro jogos, né? Marca gol em todo jogo. Deixa eu recolher aqui as recompensas do passe. Inclusive tem um olheiro comum ali, né? Eu vou usar esse olheiro aqui. Vamos ver se a gente vai dar sorte nesse olheiro. Geralmente vem só jogador comum. Mas vai que a gente dá sorte, né? Vamos ver quem será. Quem será que vem? É, só veio jogador comum. Não serviu de nada o olheiro. Já vamos descartar aqui. Tem aqui a primeira classe também rolando, rapaziada. E como a primeira classe tá rolando, esses jogadores aqui não vão aparecer nas janelas de transferências por enquanto, né? Enquanto estiver rolando aqui a primeira classe. Mas dá sim pra conseguir eles através do agente ou até mesmo do olheiro. Mas nas janelas de transferências eles não vão aparecer por enquanto durante esses cinco dias. Uma pena, né? Eu gostaria de contra-ataque o Rashford. Gostaria de testar aí o Rashford lendário no jogo. Mas vamos aí agora pro jogo contra a equipe do Lens. Copa ouro. Se perder tá fora. É mata-mata, né? Vamos pra partida. Então tá aí a equipe do Lens vindo aí no seu 3, 4, 2, 1. E autoriza o árbitro. Bola rolando. Tá valendo. Marrês. Marrês deu tapa na frente pro Terrier. Escorou pro Haaland. Recebeu na velocidade. Haaland bateu. Tira de soco ali o goleiro. É escanteio. Valverde para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem o levantamento. É pro Haaland de cabeça. Tira a zaga. Haaland. Recebe. Haaland. Inverte essa bola do outro lado. Lindo da bola pro Terrier. Recebeu o Terrier. Tocou pro Theo Hernandes. Mandou a bola pra fora. Não esperou nem o Haaland chegar na área ali pra fazer o cruzamento. Optou pela finalização mesmo. Varane de cabeça. Olha o Haaland. Matou no peito. Botou no chão. Na velocidade pra fazer. Defendeu o goleiro. Salvo aquele que seria o primeiro gol da equipe do Londres FC. Valverde para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem o passe. Jogada ensaiada. Theo Hernandes. Recebeu. Tocou. É pro Mahrez. Bateu pro gol. Gol do Londres. Marreis. Marreis. Abra o placar pra equipe do Londres FC. E o Valverde vai jogar essa bola pra área. Autorizado. Lá vem o levantamento pro Haaland de cabeça. Gol do Londres. Haaland amplia o placar pra equipe do Londres FC. Estou com mal. Hakimi. Opa. Falta ali do Hakimi. Chegou por trás e tá expulso. Está expulso. Lateral direito da equipe do Londres FC. Olha o levantamento pra área. Tira dali uma Reis. Anthony afasta de qualquer maneira. Afastou. Segundo tempo de 2 pra equipe do Londres. 0 pra equipe do Lens. Londres vai ter que jogar esse segundo tempo com menos 1. A calma da equipe do Londres. Olha o Haaland. Escorou de cabeça pro Anthony. Recebeu. Anthony tocou pro Haaland. Gol do Londres. Haaland. Ele de novo. Botando a bola pro fundo da rede. Olha o levantamento do outro lado. O Screener tá na marcação. Levantou essa bola. Ninguém tá na marcação. Lá vai a batida pro gol. A bola vai pra fora. O Haaland tá pedindo e tocou pra ele. Olha o Haaland. Inverte essa bola do outro lado com o Lucas Moura. Recebeu. Lucas. Passou pelo marcador. Tá sozinho pra fazer. Gol do Londres. Londres. Lucas. Amplia o placar pra equipe do Londres FC. Não se vai desfalcar no próximo jogo. Aí complica. Medina. Tocou ali pro Louveal. Olha o Louveal. Fez o passe pro Fofana. Lá vem o levantamento do outro lado. Olha a chance do gol. Alisson. Alisson faz a defesa. É escanteio. É escanteio. O Fofana ali para a cobrança do escanteio. Lá vem o levantamento. Olha o toque de cabeça nas mãos do goleiro Alisson. Vai terminar o jogo. Quatro para a equipe do Londres. Zero para a equipe do Lens. Fim de papo. Mais uma vitória. Só que dessa vez tivemos aí dois desfalques importantíssimos para o próximo jogo. Principalmente o Haaland. Bom galera e na janela de transferências temos um jogador secreto aqui no valor de 1780 moedas. E aí galera? Será que compensa abrir esse jogador secreto? Comentem aí. Vocês querem que eu compre? Falta até... Não dá até para eu comprar agora, né? Mas é melhor deixar o suspense para o próximo vídeo. O que vocês acham? Deixa aí. Vou deixar nas mãos de vocês. Vocês escolhem se eu devo comprar ou não. Cara, por 1700 eu não sei quem é o jogador. Talvez seja um meio campista. Mas eu sei que é jogador lendário. Isso eu tenho certeza. Nesse valor aí é certeza de ser um jogador lendário. Mas eu não sei qual jogador que vai vir aqui. Então deixem aí nos comentários se vocês querem que eu contrate esse jogador secreto no próximo episódio, rapaziada. Bom galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo.